E aí galera do sétimo ano, beleza? Meu nome é Jony Brasil, sou professor de álgebra de vocês, né? E vocês já olhando para a lousa como está aqui, provavelmente vocês vão ficar estranhados com a aula que eu vou dar para vocês, mas o título está aí. A gente vai falar sobre números inteiros, que são os positivos e os negativos, e só que eu quero fazer com vocês um apanhado histórico para que vocês entendam por que surgiram esses números, como esses números passaram a ser importantes para a gente, passaram a existir, e qual é a função, a utilidade deles naquilo que é usado para que com essa compreensão, para que com esse conhecimento a gente possa calcular com esses números. Ainda não será hoje que a gente vai aprender a calcular com os números negativos, entretanto, com esse conhecimento que a gente vai ter hoje, eu acredito que para calcular vai até se tornar mais fácil. Até hoje, até a prova que vocês fizeram semana passada, vocês conheciam apenas os números naturais. Eu sei que pela, talvez, a curiosidade de alguns de vocês, vocês já tenham conhecimento sobre os números negativos, entretanto, a partir de hoje, um novo universo se acontece, um novo universo se expande no conhecimento de vocês, e vocês vão começar a ter acesso a essa nova variedade de números, que na realidade nem é essas coisas todas de difícil. A verdade é que é um conceito diferente, mas que quando a gente vai tratar os números negativos, o nosso universo se duplica, por assim dizer. Vamos ter um contexto histórico aqui. Eu queria que vocês observassem aqui, olhando para a nossa lousa, sobre os números positivos e negativos, e aqui tem um histórico. Eu vou passar aqui com o mouse, certo? Eu vou botar até de amarelo para fazer algumas... Colocar alguns pontos aqui sobre isso que a gente vai falar. Os números inteiros, os números negativos, surgiram na época do renascimento. Na realidade, sempre existiram a noção do que eu vou falar aqui. Desde os comércios antigos, no tempo dos babilônios, dos maias, dos egípcios, tinha uma forma de contar aquilo que eu quero falar para vocês, mas calma aí que eu não vou dar spoiler agora. Presta muita atenção. O renascimento foi um movimento com origem na Itália no século XIV. Ele foi originário do século XIV e ele provocou mudanças em diversas vertentes. Quais vertentes a gente está falando dessas mudanças aqui? Foi um tempo de muito racionalismo naquele tempo na sociedade feudal. A igreja tinha poder sobre o resto das sociedades. A organização social era baseada no senhor feudal, que tinha o seu servo. Toda aquela construção que a gente já sabe ou que vai saber na história. Talvez no momento que vocês tiverem uma aula de história sobre feudalismo, sobre isso, vocês vão lembrar desse tipo de relação social. Mas o que acontece? O poder era concentrado na terra. Quem tinha mais terra tinha mais poder, que no caso era a igreja. Então a igreja tinha as ideias e o povo que aceitasse, o povo que fosse junto, porque senão estaria errado. E aí você, nesse momento do renascimento, você teve várias e várias mudanças através do racionalismo. Cientistas passaram a questionar certas coisas. Artistas passaram a ter mais visibilidade. Então a gente vai enumerar essas coisas, porque é como se naquele movimento de renascimento o poder estivesse saindo da igreja. E aí você percebe o seguinte, nas artes nós tivemos aqui nomes como Leonardo da Vinci, que você deve conhecer. Ele fez obras como o homem vesuviano. Nós tivemos Michelangelo. Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina com a obra da criação. Vamos só colocar aqui para... Alguma obra de Michelangelo. Pronto. A criação de Adão. Se você for ver essa foto aqui. Vamos ver se aparece. Pronto. Essa obra de arte aqui está no teto da Capela Sistina. Certo? E foi feita por Michelangelo. O Papa mandou. Michelangelo, faça aí essa obra. E ele fez essa pintura que está no Vaticano hoje. Tá certo? Vou colocar aqui também o homem vesuviano. Criação de Leonardo da Vinci, você já deve conhecer como é, né? Deixa eu só ver se está focando bem direitinho. Tá, tá sim. Então pronto. Tá aqui o homem vesuviano. A imagem de Leonardo da Vinci que fez tanto essas como outras obras. Então essa é a importância deles para o Renascimento. Em termos artísticos. Nós também tivemos expoentes na literatura. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui a nossa tela. Para que você veja. Nós tivemos William Shakespeare. William Shakespeare, ele fez o Romeu e Julieta. Eu não sei se vocês conhecem essa peça. Porque ele não fez livros. Ele fez peças. Peças de teatro. Certo? Que trata de duas famílias. Que são rivais. A família dos Montec e a família dos Capuleto. Só que os filhos dessas famílias, Romeu e Julieta, respectivamente. Eles se apaixonaram contra a vontade dos pais deles. Pois eram inimigos. Essas famílias. E essa obra resulta... Se você quiser ler essa peça vai ser muito legal também. É interessante. Nós também tivemos Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes ele fez um livro chamado Don Quixote. Don Quixote de la Mancha. Que tinha um parceiro chamado Sancho Panza. Várias aventuras que eles faziam. E Dante Alighieri. Ele fez um livro chamado A Divina Comédia. Que também é um livro sensacional. Certo? A Divina Comédia. Nós tivemos também Maquiavel. Que fez O Príncipe. Então, se você gosta de ler. Você de sete pontos já gosta de ler. Tiver acesso a esses livros. Eu acredito que sejam livros que você possa ler um pouco depois. Quando estiver no nono ano. No primeiro ano. Mas são livros interessantíssimos também. Faz parte da literatura daquele tempo. Nas ciências. Nós tivemos Nicolau Copérnico. E esse Nicolau Copérnico. Ele fez a teoria do heliocentrismo. Acredite. Até aquele tempo. Até esse século XIV. As pessoas acreditavam. Que a Terra era o centro. Do universo. Que o Sol girava em torno da Terra. E o Nicolau Copérnico. Esse polonês. Nascido na Prússia. Porque naquele tempo eram vários reinos. Ele criou a teoria do heliocentrismo. No século XIV. No século XV. Perdão. E o Galileu Galilei. Ele seguiu. Essa ideia de Copérnico. Mas além disso. Ele também fez teorias da queda livre. Certo? Ele também falou sobre queda livre. E aí você percebe que. Assim. Com relação a eles. Principalmente ao Galileu. A igreja não acreditava no heliocentrismo. A igreja pregava. E tinha razões. Fundamentos bíblicos. Para acreditar. Que a Terra era o centro. Então quando o Galileu e Nicolau Copérnico. Falaram sobre heliocentrismo. Eles foram. Completamente. Perseguidos. Principalmente Galileu. Que foi obrigado a negar. Que. Que. O sol era o centro. Tem até uma história que fala que. A igreja obrigou o Galileu a negar. Tá bom. Eu nego. Eu nego. A Terra não. A Terra é o centro do universo. Tá bom. Se convence vocês. Mas para mim. Para mim. É o sol que é o centro. Então foi essa revolução científica também. Que eles causaram. E na economia. Que é onde eu quero chegar. Tivemos a fundação dos Burgos. Né. Por quê? Porque quando tinha. Né. Lembrando que. Tinha o. O servo que. Que fazia. Que trabalhava na terra do Senhor Feudal. Ele. Plantava. Ele colhia. A sua subsistência. E dava também. Para o Senhor Feudal. As sobras. Né. E quando tinha muita sobra. Num período de grande colheita. Né. Se não tinha como subsistir mais. Com tanta. Com tanta fartura de comida. Eles iam. Trocar. Né. Eles iam. Comercializar. E eles comercializavam. Nesses Burgos. Por isso que. Esse local de comércio. Né. Fez surgir uma nova classe social. Que é a chamada. Burguesia. Certo. Que vocês vão aprender sobre isso. Também depois. E além da burguesia. Pelo fato de o comércio aumentar. Como eram várias terras. De diferentes donos. Cada um tinha a sua moeda. O seu jeito de fazer troca. Então eles entenderam que a moeda. Era bom existir. Um sistema. De fazer com que. A moeda. Valesse. Tanto quanto outra moeda. É como hoje. A gente fala que. O dólar. Vale cinco reais. Por assim dizer. Isso iniciou-se. Nesse tempo. Na criação dos bancos. Por conta da burguesia. Por conta de comércios. Um senhor feudal. Ia lá para outro. Para outra. Para outro feudo. Para outro lugar. Fazer trocas. Para entender. Quanto devia valer. Uma coisa ou outra. Para trocar. Os bancos. Foram responsáveis. Por isso. Então eles fizeram. Um sistema de câmbio. Um sistema de câmbio. E o câmbio é o que? Trocar a moeda. Ah. Eu quero. Quando eu vou fazer a minha viagem. Eu quero fazer a minha viagem. Para os Estados Unidos. Eu quero conhecer a Disney. Eu tenho aqui. Dois mil reais. Eu quero saber. Quantos dólares. Isso vai dar. Para eu poder pagar lá. Porque. Eu não posso pagar. Nos Estados Unidos. Reais. Eu. A moeda de lá. Não é real. A moeda de lá. É dólar. Então eu tenho que saber. Trocar essas moedas. E os bancos. Eles servem para isso. Eles serviram. No começo dos tempos. Para isso. Deu para entender? Então. Esse é o contexto histórico. Que fez com que surgissem. Os números negativos. E aí eu vou dizer. Como é que surgiu. O mercado. Né. O aumento dos burgos. Um dos mercados. Que mais aqueceu. Foi o mercado de Veneza. Na Itália. Então em Veneza. Vou botar aqui. O exemplo do mercado de Veneza. Venham vários. Venham várias pessoas para Veneza. Fazer trocas comerciais. Veneza. Se você não sabe. É uma cidade na Itália. Né. Vou até pesquisar aqui. Veneza. Veneza. Se você for ver as imagens de Veneza. É uma cidade que ela é. As ruas dela são como água. É como se fosse aquela propaganda. As motos são como as lanchas. Os carros são. Não. Os carros são como as lanchas. As motos como jet skis. Porque realmente. Veneza. Você percebe que. Ela é. Debaixo d'água. Né. Então. A movimentação é muito. É. Muito pelos barcos. E tal. Então. Vinha muita mercadoria por ali. Nos portos de Veneza. E fazia muita troca nesse centro. Então. Era o centro preferido para fazer trocas. Então. Digamos assim. Uma pessoa lá. Ia fazer um mercado de arroz. Então. Ela comprava arroz. E vendia. Arroz. Também. Então. Bora fazer aqui. O arroz de Veneza. O cara é vendedor e comprador de arroz. Ele tinha que usar. Ele tinha que usar. Símbolos diferentes. Símbolos diferentes. Símbolos diferentes. Para. Para retratar. Compra e venda. Então. Se ele fosse comprar arroz. Ele tinha que usar um sinal. Que representasse que ele estava comprando. E se ele fosse vender o arroz. Ele tinha que usar um sinal. De que ele estaria vendendo. Certo? Então. Ele resolveu fazer o seguinte. Para a compra. Ele resolveu usar. Esse sinal aqui. Certo? Porque quando ele compra. Ele está ganhando arroz. Está chegando arroz para ele. Porém. Quando ele vende. Ele resolveu usar. Esse sinal. Aqui. Que é quando ele perde. Arroz. Obviamente. O arroz está saindo. Do domínio dele. Né? Porque ele está vendendo arroz. E aí. Vamos fazer aqui. Né? Uma tabela de compras e vendas. Certo? Compras. E aqui. Vendas. Isso com arroz. Certo? Então. Está aqui o mercado de compras e vendas. Esse vendedor de arroz. E comprador de arroz. Digamos que ele comprou cinco. Então. Aqui. Esse cinco arroz representa o que? Que ele comprou. Certo? E aí. Ele vendeu três. Ou seja. Ele usa esse sinal. Para representar que ele vendeu. Ok? Então. Ele comprou mais dez. Então. Está aqui. E ele vendeu oito. Repare. Nos sinais. Quando ele compra. Ele usa esse sinal aqui. Certo? E quando ele vende. Ele usa esse sinal aqui. Na realidade. Foi esse contexto. Que fez com que os números negativos. Fossem criados. Né? Foi esse o contexto. Que fez com que os números negativos. Fossem criados. Porque. Não tem como. Você representar. Não tem como. Você representar. Duas coisas. Com significados diferentes. Com valores iguais. Então. Os números negativos. A gente chama esses números de negativos. Os números negativos. Os números negativos. Os números negativos. Possuem. significado oposto. Significado. Significado. Significado oposto. Aos positivos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que que. Ó. Digamos aqui. A pessoa comprou. Comprou. 10. Não. Comprou 15. Está aqui. Comprou 15. E ela vendeu 15. Por que que esses números. Tem sinais diferentes. Porque o significado. Desses valores. É oposto. Comprar. Eu consigo ter. Para mim. O arroz. Vender. Me faz. Deixar de ter. O arroz. Esse é o significado. Que faz com que esses valores. Por mais que seja o número 15. Tenham. Os seus significados. Opostos. Está dando para entender? Beleza. Qualquer dúvida. Você já sabe. Na agenda Edu. Comigo. A gente vai resolvendo. E no próximo vídeo. Também. A gente vai tirando outras dúvidas. Também. Beleza. Vamos para frente. Deixa eu ajeitar aqui. Botar aqui nos. Nos 100%. Ok. Então. Esse foi o começo. No comércio. Principalmente no comércio de Veneza. Os comerciantes tiveram. Que usar. Esses símbolos. Para representar. Significados opostos. Daquilo que. Daquilo que eram os valores. Dos seus produtos. Certo? Só que aí. A gente vai chegar. Num momento mais atual. Os matemáticos. Os cientistas. Eles foram. Estudar. Com o advento. Desses números. Que a gente chama de negativos. E eles entenderam. Entenderam. Que o significado é oposto. E aí. Eles começaram. A ter relacionamento. Com temperaturas. Certo? Então. Você for. For olhar aqui. As temperaturas. Bota aqui. Temperatura. No. Alasca. Bota no Alasca. Pronto. Aqui. Temperatura no Alasca. É menos 9 graus. Certo? Por quê? Porque existe um padrão. De medida de temperatura. Certo? Que tem uma marca. Zero. Existem temperaturas. Maiores que zero. Existem temperaturas. Menores. Que zero. Certo? E esse menos 9. Ele significa o quê? Que ele está mais frio. Do que a marca. De zero graus. Por isso. Que neste exato momento. Da gravação aqui. Desse vídeo. Às 9 horas. Da noite lá. A temperatura é menos 9 graus. No Alasca. Deu para entender? Outro contexto. Que a gente usa. Números negativos. Na atualidade. Eu vou colocar aqui. O campeonato inglês. O campeonato inglês. Você tem aqui. O Manchester City em primeiro. O Manchester United em segundo. O Leicester City em terceiro. Mas eu quero que você observe. Esses três últimos. Né. Essas três últimas colunas aqui. Opa. Estava vendo os jogos do United. Pronto. Essas três últimas colunas. Esse GP. Esse GC. E esse SG. O GP é gols. Pro. Gols. Pro time. E esse GC. É gols. Contra o time. É os gols que o time leva. E o SG. É o saldo de gols. É justamente a diferença. E você pode fazer a subtração. Aí ó. 56 menos 17. Vai dar 39. Ou seja. Se eu pegar o tanto de gols que eu fiz. E diminuir pelo tanto de gols que eu levei. Eu vou ter o meu saldo de gols. Tá certo? Só que quando você pega alguns times aqui na parte de baixo da tabela. Vamos pegar aqui o Sheffield United. Né. Que é o time que tá em último lugar nessa tabela. Ele fez menos pontos que todos os outros. Ele fez 16 gols somente. E ele levou 43 gols. De tão ruim que esse time tá sendo por enquanto. E aí quando você for ver o saldo de gols. O saldo de gols tá aqui de menos 27. O que significa? Se eu for fazer a subtração. Entre. 16 e 43. Os gols que ele fez. E os gols que ele levou. Vai dar 27. Mas esse sinal de negativo. Vai significar o que? Que ele tomou mais gols. Que ele sofreu mais gols. Que fizeram mais gols nele. Do que ele fez nos outros. Entendeu? Então. Essa vai ser a diferença. Aqui por exemplo. Vamos pegar aqui o Arsenal. Que tá em décimo lugar. O Arsenal. Ele fez 34 gols. E sofreu 27. Ele fez mais gols? Fez. Ele sofreu menos gols? Sofreu. Então o saldo de gols dele tá aqui. 7. 7. Que a gente delimita como sendo um número positivo. Entretanto. O Leeds United. Que tá aqui logo atrás do Arsenal. Não. Ele fez o que? Ele fez 43 gols. Mas ele sofreu 44. Ele sofreu mais gols do que fez. Por isso que o resultado da diferença vai dar um negativo. Negativo por quê? Porque significa que ele sofreu mais do que ele fez os gols. Deu pra entender isso aqui, gente? Tá tranquilo? Tá beleza? Então é por aí. Certo? É isso que a gente tava querendo falar. Indo mais pra frente. Depois de ter falado sobre... Sobre esse histórico dos números inteiros, eu quero só mostrar pra vocês uma coisa. Quando a gente vai falar do conjunto, né? O conjunto dos números inteiros. Deixa eu só colocar direitinho aqui. Conjunto dos números inteiros. Então quando eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros, eu tenho que prestar atenção no seguinte. Eu tinha feito... O que vocês já tinham conhecimento antes era o seguinte. Eu tinha aqui o zero. Né? Aí o próximo número era o 1. O próximo número era o 1. Depois do 1 vinha quem? Vinha o 2. Depois vinha o 3. Depois vinha o 4. E todos esses números vocês iam continuando. E vocês sabiam que a continuação delas... Ah, eu quero saber qual é o último número dessa sequência. É infinito. Ou seja, não tem fim. Então tá aqui, né? 1, 2, 3, 4. E assim até o infinito. Esses são os números que a gente chama de quê? De números naturais. Certo? São os números naturais. É um outro conjunto de número. Um outro universo de números. O que a gente vai fazer? Agora com os números inteiros a gente vai criar um novo universo. Eu vou até colocar aqui de verde. Que a gente vai ter números que vão crescer para o outro lado. Ou seja, a partir daqui eu vou fazer uma contagem invertida. Preste muita atenção. Uma contagem invertida dos números naturais. É como se fosse uma contagem espelhada. Beleza? Então esse cara aqui, se aqui é o número 1, o cara aqui do outro lado vai ser quem? O menos 1. O próximo número seria o 2. Então aqui eu vou colocar quem? O menos 2. Então a contagem vai acontecendo para a esquerda sempre como se eu fosse crescendo o número negativo aqui. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Ou seja, também não tem fim no outro lado. Da mesma forma como os números positivos eles não tem fim, os números negativos também não tem fim. E a partir daqui, essa parte de verde, a gente diz que eles são o que? Os números chamados de negativos. E a gente chama também essa parte aqui, a partir do zero, né? A gente diz que esses números são chamados de quê? de positivos. E aqui é o zero. Lembrando, o zero ele não é negativo, mas também o zero não é positivo. O zero é como se fosse o espelho entre os positivos e os negativos. Certinho, gente? Deu para entender? Então, é esse o conceito aqui sobre os números inteiros. Eles pegam os números que são os naturais, os números zero e os positivos. Ele também pega os números o quê? Os números negativos. Tranquilo? Então, outro conceito que eu quero mostrar para vocês, de forma bem tranquila, é o conceito de antecessor e sucessor. Antecessor e sucessor. Veja o seguinte, veja bem o que eu quero fazer aqui. Quando eu tenho a reta numérica, eu vou redesenhar a reta. Tá certo? Finge que isso aqui é uma reta perfeita. Aqui é o zero, aqui é o um. Aqui é o dois, aqui é o três. E aqui é o menos um. Eu vou contando para o outro lado também. É o menos dois, menos três. E, obviamente, que vai continuando para um lado e para o outro até o infinito. Como diria o Buzz Lightyear, na infinito e além. Então, aqui, digamos que eu queira saber aquilo que a gente já tinha estudado desde o sexto ano. No sexto ano tem essa matéria, né? No comecinho do ano, do sexto ano. Quem é o sucessor do três? Então, eu quero saber aqui o sucessor do três. Quem é o sucessor do três? É o número que vem depois do três. Ou seja, eu vejo aqui quem é o número que vem depois. Que é quem? É o quatro. Então, o sucessor do três é o quatro. E quem é o antecessor do três? O antecessor do três é o número que vem antes do três. Ou seja, o número dois. Por que eu estou falando isso? Porque, na experiência dos números negativos, ele vai seguir as setas no mesmo lugar. Quando eu falo de sucessor, eu estou como se fosse indo para a seta para a direita. Aqui, ó. Sucessor. E, quando eu quero fazer o antecessor, está aqui. O antecessor, ele é a setinha para a esquerda. Então, se eu pegar aqui o número menos um, ó. Está aqui o número menos um. E eu quiser saber quem é o antecessor, eu vou pegar a seta para a esquerda e saber quem é o número que vai aparecer aqui. Então, quando eu quiser saber o antecessor, olha só. Antecessor. Antecessor do número menos um. O antecessor do número menos um é o número menos dois. Entendeu? Eu pego a seta, coloco ela para a esquerda e encontro o antecessor. Se eu quiser saber o sucessor. Sucessor. Su. Se. So. Do menos um. É só pegar a seta e colocar para a direita e ver qual é o próximo número. É o zero. Entendeu? Então, o sucessor do menos um é o zero. Está dando para entender? E sempre, você tem que entender, né, perceber que o antecessor. Preste muita atenção. Então, o antecessor, ele é menor que o sucessor. Ok? Eu também tenho que entender que todo número positivo, ele é maior que o número negativo. Então, quando eu for comparar, quando eu for comparar, por exemplo, eu quero comparar o menos dois e o menos três. Quem é, quem é, quem é o maior deles aqui? O maior deles é o menos dois. Ok? Por quê? Porque o menos dois é sucessor do menos três. Certo? Quanto mais para a direita, esse número estiver na reta, quanto mais para a direita esse número estiver na reta, menor será o número. Quanto mais para a esquerda esse número estiver na reta, menor será o número. Está certo? Vamos só fazer aqui uma outra página para a gente colocar isso como algo, né, como algo sério. Vamos fazer aqui a comparação entre números inteiros. Certo? Comparação entre números inteiros. Aí você tem que entender o seguinte. Quanto mais à direita... Quanto mais à direita... Quanto mais à direita, maior é o número. Quanto mais à direita, maior é o número. É o número. Ah, Jônio, mas esse é à esquerda e esse à direita. Ele é onde? Na reta. Na reta... Númerica. Númerica. Então, esse é o meu conceito. Se na reta numérica eu tiver um número mais à direita, é porque ele é maior. Se eu tiver um número mais à esquerda, ele é um número menor. Lembrando que os positivos estão à direita e os negativos estão à esquerda do zero. Beleza, gente? Então, vamos parar por aqui e fazer comparações com os exercícios também. A gente vai resolver os exercícios depois, está certo? Só lembrando, qualquer dúvida, a atividade vai ser passada na Agenda Edu. Qualquer dúvida, qualquer situação também pode vir também tirar as dúvidas aqui com a gente. Estamos à total disposição de vocês. Beleza, gente? Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe o seu like. Dá o seu like no vídeo. Faz com que mais pessoas possam assistir. Mais pessoas vejam os vídeos do canal aqui do Colégio Domínio. Beleza? E estamos juntos sempre. Está certo? Uma boa semana a todos. Valeu. Tchau, pessoal.